Vou fazer uma homenagem a vocês que nos acompanham, enfim, a Fiel para mim, o destaque do dia vai para a Fiel, pelo retorno, depois de tanto tempo de abstinência do time, pela importância que teve na virada de gritar o nome do time na hora que sofreu o gol, um pênalti completamente imbecil. Se se dá ou não se dá esse pênalti, se não dá, nem ia acontecer nada. Mas o fato é que deu motivo para dar o pênalti e também não pegou no pé do Pitonta, a torcida fez o seu papel, que já é característico, mas enfim. Então, eu tenho uma homenagem a quem nos acompanha, ao retorno da torcida. Para mim, o cara do dia vai em nome dos 30 milhões de loucos. Eu vou votar na Fiel, assim como eu votei no Pitonta. Para mim, o cara a Fiel, mas eu fiz um voto, uma menção honrosa ao GP. Eu só não vou votar na Fiel porque tinha muita gente sem máscara, e eu acho que a essa altura do campeonato não dá para admitir. Muita gente sem máscara, muita gente aglomerada. Acho a relação da torcida do Corinthians com o clube, uma das mais lindas do futebol brasileiro, do futebol mundial, é uma das mais lindas, mas esse negócio da máscara realmente eu não curti. Bernardo, desculpa te engongar, mas você que é um repórter muito mais bem informado que eu, já que foi o retorno do público hoje, eu queria assinar embaixo o que você falou da máscara. Eu não bati muito nisso porque eu estou fazendo um programa da minha casa, eu não estava em Taquera. Então, o que eu vi foi pela televisão, eu não tenho noção do geral se a maioria está com, a maioria sem. Eu vi imagens na TV que vocês viram em casa, ora a gente com, ora a gente sem. Mas eu não tenho apuração ainda hoje do percentual de gente que estava usando, se foi quase ninguém. Então, por isso que eu estou fazendo vistas grossas aqui. Embora eu concordo com você. Mas já que nós estamos falando de máscara, de aglomeração, quando voltou o futebol, foi no jogo do Corinthians, em Volta Redonda, depois o Palmeiras jogou em Volta Redonda, você lembra disso? A Federação Paulista de Futebol disse que ia voltar com o protocolo e tal e que ia doar respirador para a Volta Redonda. Então, eu só queria lembrar isso, que eu sou um homem de pouca fé, um jornalista de pouca fé, sou um cidadão de muita fé, mas eu sou um jornalista de pouca fé. Então, como eu não vi ninguém fazendo essa matéria, a foto, eu sou capaz de acreditar, olha como eu sou uma pessoa ruim, que até hoje não chegou o tal do respirador, que era uma tremenda de uma cascata. Mas enfim, está feito aqui o meu registro e estou esperando chegar o respirador em Volta Redonda, assim como você está esperando que vão usar a máscara no estágio. Uau!